Esta música exprime um agradecimento Na chegada do município do júri O povo agradece A todos os governantes que nos apoiaram E show is gold Félixi Da na oficina do Vitch Que a minha sua movida Vale estudos no freio Na chucruelo a Lele Te pego chore 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 Na paxera vittote la Pa ro tala tari documento Na paxera vittote la Pa ro pelati documento Que lo que baja los po' iléa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL